Música Sou engenheira de formação, sou engenheira de minas, sou de Viseu, sim, Viseu, e vivo em Viseu e gosto muito de fazer e sou responsável aqui pelo Museu do Quarto. Música Eu não diria fácil ou difícil, eu diria que é preciso trabalho, dedicação, obviamente, e gosto, quando as coisas correm bem. Como é o caso, ficamos incentivados a fazer mais e melhor, obviamente. Música Interativo, único e muito bom. Se calhar, falta de respeito, falta de consideração. Música Sou uma pessoa honesta e tendo de ser justa e reta. Música Música Malfeitio, às vezes, sim. Música Leitão, cabrito, coelho, por exemplo. Música Há um prato que eu gosto realmente muito, que é batatas fritas, ovos, estrelatos e salsichas. Música Não tenho, assim, um país que esteja nos meus horizontes como viagem de sonho, mas pretendo vir a viajar muito e conhecer o mundo. Música Gosto um bocadinho de tudo, tanto música mais pesada como música clássica, um bocadinho de tudo. Música Gosto de ler, gosto de autores que tenham um discurso fluido e não gosto de livros, assim, muito pesados. Música Música Balança Música O telemóvel é fundamental para tudo, sim, tanto a nível particular como profissional. Música Era impossível e hoje em dia estamos muito dependentes do computador e eu vejo por mim que saio daqui do computador, mas chego a casa, a primeira coisa que faço é ligar o computador. Música 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 Música